Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e é sempre com esse grande sorriso que eu sempre faço o unboxing pra vocês, o que significa que coisas felizes chegaram aqui em casa. Dessa vez foi a expansão aqui do Apocalipse do Chronicles of Drunagor, vindo diretamente de cérebros da minha cidade, juiz de fora para o mundo. Hoje vamos ver o que tem dentro dessas belezinhas aqui e dessas... Belezinhas não, né? Mas essa daqui, ó, uma belezona, tá? Quer ver o que tem aqui dentro de todo o material aqui desse financiamento coletivo? Continua assistindo aí depois da vinheta! O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, já vou começar aqui pelo que eu sei que tá todo mundo doido pra ver, que é essa caixona aqui, que ela vem com esse tamanhão aqui, em mim, só com quatro miniaturas, que são as miniaturas dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Acabar logo assim como um suspense, né? Tem que tá todo mundo doido pra ver o que tem nessa caixona aqui. Inclusive eu, por isso que eu tô abrindo ela pra mim. Ó, vamos lá. Ela abre aqui assim, ó, não é uma caixa de... No estilo caixa de jogo. Olha aí, gente, que beleza! Vou tirar aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês. Vem super bem protegido. Olha aí, ó. Vou colocando aqui, depois eu vou organizar tudo. Ó, dá uma olhada no detalhe aqui do rabo e aqui de baixo aqui as pessoas. Muito, muito bem feito. Isso aqui me parece uma quimera. Olha só. E imagina você no meio da jogatina e aparecendo no mapa uma coisinha, diria eu, singela deste tamanho aqui pra você enfrentar. O que é interessante é que se a gente olhar aqui o tamanho dos cavaleiros, ó, eles estão na mesma escala. Mas o que é grande é o bicho mesmo. Dragãozão aqui. Vou colocar aqui de volta. Já nem sei mais como é que coloca. mais espera. Bom, depois eu coloco com calma. Certo? E vou dar uma pausa aqui pra pegar uma outra caixa. Bom, pessoal, essa daqui é a caixa da expansão Apocalipse, que é a principal aqui deste financiamento, né? Tá? Ela vem aqui com uma campanha pra ajudar aqui no jogo Chronicles of Nomegor. Tá? E é nessa campanha que a gente usa essas miniaturas que não são tão minhas assim. Eu vou abrir aqui. Ó, então, temos isso daqui, né? Temos aqui o... Ah, tá! Ele... Uma coisa muito legal é que eles fizeram uma narração no Forteller. Então, é... Por enquanto, só pra campanha da caixa base. Eu já dei uma escutada lá, tá bem legal. Temos aqui as fichas dos Cavaleiros do Apocalipse. Tá? Temos aqui o livro de interação. Temos aqui o livro de aventuras da expansão. Temos as fichas aqui pra você registrar. Tá? Temos aqui as novas... É... 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 As novidades aqui em termos de... Deixa eu abrir pra mostrar pra você o que que eu vou abrir aqui. Bom, temos aqui as fichinhas. Certo? Temos aqui, ó... Eles fizeram os organizadores pras cartas. Tá? É... 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 Que eu tô vendo pro... Pro mega dragãozão aqui. Ok. Bom, vou passar aqui. Temos essas... É... 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 Mais fichas. Bom, temos aqui os mapas. Né... Que vão ser usados aqui nessa expansão. Temos aqui uma coisa bem interessante, que é um insetzinho para colocar aquelas fichinhas. Certo? Aqui temos miniaturas de monstros. Certo? E aqui, o que a gente vai ter agora é um bom ser. Está vendo? Organizador. Se eles vêm aqui vazio, está vendo? Para poder colocar as portas. Isso aqui é uma coisa que faltava no jogo base, para organizar as fichinhas, para organizar as portas. E também mais um organizador. Essa vez aqui, para organizar, também vêm uns bichões aqui. Olha aí. As miniaturas desse jogo são. E aqui, cartinhas. E aqui, para poder organizar as cartas, os divisores e tal. Aqui os estandes, se você não usa as miniaturas. Certo? E aqui temos as portas. Nesse jogo aqui, a gente dobra a porta e coloca. Assim, né? Quase que depois a gente abre e vê. Bom, vou fazer mais uma pausa para poder me recuperar aqui dessa caixa. E eu já vou abrir a próxima. Bom, galera. Então, vamos agora para essa caixa aqui. Uma outra caixa grande que veio aqui. É a caixa do Awakens. O Awakens, ele é uma expansão. É uma campanha também que foi sendo desbloqueada. Durante aí, a campanha de financiamento coletivo que teve aqui dessa expansão. Certo? Então, ó. Vamos abrir aqui. E aqui são basicamente os extras. Ela é uma campanha extra que acontece antes da campanha da caixa principal. Então, a gente vê aqui. Também temos punch boards. Certo? Deixa eu colocar aqui no meio. Certo? Aqui é um negócio grusão aqui só para proteger mesmo. Aí temos aqui para poder anotar aqui a campanha. Temos aqui o livro de aventuras, como a gente sempre tem. Aí temos aqui novos papéis aqui de personagens. Portinhas. Os mapinhas. Miniaturas. Miniaturas. Ó, a gente vê que tem aqui. Temos aqui um minotauro. Certo? Temos. As miniaturas do jogo são realmente bem bonitas. Bom, vamos lá. Temos aqui, mais uma vez, aquele negocinho para armazenar as fichinhas. Temos personagens aqui que foram exclusivos aqui da campanha, né? Alguns, inclusive esse daqui, eu acho que é um crossover aí, como é um outro jogo. Eu, pessoalmente, não conheço. Temos aqui mais miniaturas. Tá? Algumas bem legais, como, por exemplo, aqui, ó. Esse coisa ruim aqui, ó. Tá? Realmente não dá para ficar olhando todas as miniaturas. Vou dar uma visão geral aqui, ó, para vocês. Tá? Aqui, miniatura tanto de personagem quanto de... De monstro. Tá? E aqui, ó. Temos aqui os personagens, né? Com a ficha diferente, né? Mas são os mesmos personagens. E aqui, também, lugar para colocar a miniatura e as cartinhas aqui dessa expansão. Vou pegar agora as cartinhas pequenas. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar pelas Falling Sisters, que é um mini-boss. Que foi disponibilizado lá na campanha. Tanto que é uma caixinha aqui separada. Tá? É uma miniatura um pouco maior. Tá? Então, vem aqui, ó, com a miniatura. É uma miniatura também bem legal. Assim, é legal, mas é um bicho bem bizarro, né? Vale ressaltar que é um jogo aí que tem uma pegadinha meio, assim, de aventura medieval, mas também um pouco de terror. Vem as cartinhas aqui do mini-boss. Vou deixar aqui. Certo? É, temos aqui também uma caixinha com um personagem, que também foi lá parte da campanha, né? Uma elfa maga. Tira pra cá. Então, também, ó, é uma caixa aqui, não sabe se é tão grande, mas, ó, tá vendo? Temos a miniatura, temos as cartinhas dela, certo? Bom, e aí, agora, a gente tem essas duas caixas aqui. Uma é o Hero Pack, que vem com heróis, tá? E tem esse daqui, que é os Companions and Furnitures, que temos ali os móveis e os pets dos heróis, certo? Então, vamos abrir primeiro aqui o Hero Pack, né, que tem novos heróis. O que é bacana aqui dessa expansão de novos heróis, é que não só são apenas mais do mesmo, né? A gente tem aqui também o Novas Classes, né? Tá? O que é bem bacana aqui. Então, temos aqui os heróis, né? Aí, a gente vê aqui, ó, as miniaturas deles, né? Podemos ver alguns aí bem imponentes, tipo este daqui. Olha só. É aquele que avua, certo? Ó, acho que vale a pena olhar alguns aqui, né? Olha aí. Bem legal, né? Temos aqui, ó, os... as cartinhas deles, né? Acho que aqui também vem um... Como eu falei, novas classes e tal. Então, temos aí bastante coisa pra explorar aqui. Muito bom, muito bom. Depois eu abro aqui direitinho, tá? E vamos para a última caixa aqui, pra abrir a caixa aqui dos móveis. Certo? E dos pets, né? Ah, eu adoro, eu adoro jogo em que os heróis têm pets. Certo? Alguns pets, eles vieram na primeira campanha. Temos aqui, olha aqui que temos, ó. A gente tem aqui, ó, um dragãozinho. Temos um cachorrinho, um au-auzinho. Temos aqui, ó, um tigre. Temos aqui, pareceu, um elemental. O que é legal é que, ó, aí a gente tem aqui, né, alguns NPCs que eu acho que aparecem aí na campanha. E temos esse daqui, ó, que são os pets meio que undead aí do necromântico e tudo mais. E aí, ó, nessas novas aventuras a gente tem elementos de cenário que a gente pode interagir. Como, por exemplo, aqui, colunas, estantes. Eu ainda não li as regras, mas eu sei que você interage com cada um deles de forma diferente. Temos aqui, ó, barris, temos essas, parece ser uma pira, uma fonte, né, e as caixinhas. Olha que legal. Eu acho bem legal quando tem miniaturas, assim, com cenários. Realmente deixa a mesa bem bacana. É um pacote aqui, ó, que ele, ó, vem a coisinha aqui pra colocar os tokens, né, e ele vem aqui, substitui algum material lá do jogo base, ó. Então, basicamente aqui, vem, acho que é um pãozinho aqui, só assim, tá? Vem aí cartas, né, e que foi feita aí uma revisão aí do material do jogo base, né, e aí a gente tem aí novos componentes aí que vieram pra substituir o que era o jogo base. A parte de equipamentos, várias coisas aí foram revisadas. Agora sim acabou, pessoal. Então, Tchau, 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 tchau.